O vídeo de hoje vai ser sobre o Vasco da Gama, isso porque o Medel está vivendo um clima ruim com parte do elenco Cruz Maltino, vou te explicar o motivo disso, e eu também vou te falar sobre o técnico Gustavo Quinteiros, que teria sido oferecido ao Vasco. Mas antes, peço que você deixe um like se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, porque aqui a gente traz conteúdo das principais notícias do futebol carioca, segunda a sexta notícia sobre Vasco, Fluminense, Flamengo e Botafogo, então você vai ficar sempre por dentro das principais notícias do futebol carioca, beleza? Bom, primeiramente, galera, eu quero começar esse vídeo falando sobre o Gustavo Quinteiros no Vasco, isso porque de acordo com informações apuradas pelo portal Vascaíno.net, o Gustavo Quinteiros teria sido mais um nome oferecido à diretoria do Vasco da Gama. Nesse momento, o Vasco não fez proposta pelo técnico Gustavo Quinteiros, a 777 Partners não tem interesse em contratá-lo, o nome técnico está na mesa do departamento de futebol da equipe do Vasco, porém, o Vasco não deve contratar o treinador. Nesse momento, o Gustavo Quinteiros está treinando o Vélez Sárvio e é um dos técnicos que mais está em alta no futebol sul-americano, pois vem demonstrando um bom futebol da equipe do Vélez, vem treinando muito bem a equipe, tem um currículo bom, já passou por diversas de grandes equipes do futebol sul-americano, como o São Lourenço, a Universidade Católica, a Imelec e o Colo Colo, além de ter sido treinador da seleção do Equador. Então, o Gustavo Quinteiros tem um repertório muito bom aqui na América do Sul, tem um bom currículo e está treinando a sua equipe do Vélez Sárvio e vem fazendo bons jogos com a equipe argentina e teria sido mais um nome que foi oferecido ao Vasco, porém, o Vasco não deve contratar o técnico para ser o substituto do Ramon de Beleza. Falando agora sobre o Medell, galera, o Medell vive um clima ruim com o elenco do Vasco, isso porque ele agrediu um atacante do Vasco da base, Cauã Paixão é o nome do jogador que foi agredido pelo Medell, hoje em dia ele está emprestando pelo Vasco ao América de Natal e depois dessa agressão o Medell vive um clima ruim de relacionamento com alguns jogadores do elenco, ele chegou a ser titular na estreia do Vasco no Brasileirão nesse ano de 2024 e estava presente também na goleada sofrida pelo Vasco contra o Crisomir São Januário no jogo que marcou a despedida do Ramon Dias. Vale lembrar que o Medell chegou quatro dias antes do Ramon Dias, o Medell foi anunciado e quatro dias depois o Ramon Dias também foi anunciado, desde então eles vêm trabalhando juntos no Vasco, até que o Ramon Dias foi demitido. Nesse momento o Medell não está podendo atuar nos jogos do Vasco, pois ele está com a sua mãe, que não está bem de saúde, ele foi desfalque nas partidas contra o Bragantino e contra o Fluminense e vive além disso tudo um clima ruim, ele deve desfalcar o Vasco também nos próximos jogos e o seu relacionamento com a equipe do Vasco não está muito bom. Nesse momento os bastidores do Vasco, nesse caso, não estão muito bons. Beleza? Bom, peraí que eu vou ficando, curta, se inscreva, compartilhe, a gente se vê no outro vídeo e tchau, tchau.